Já que é putaria, e ae da DMK, lança mais uma pra xereca suar Se ela reclama, tu diz que é baile de favela Desce, desce, desce piranha, desce, desce, desce novinha Vai ralando aqui no chão, a porra da bucetinha Ela quer MC Fabinho porque ele é sem frescura Ela quer só os maloca porque nós é sem frescura Vou tá aqui no Mandelão como? De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Terrorista corredor, né? Tô chamando, tô chamando, que vence Ah, esse bicho tá de falhaçada, hein, mano? Porra! Viver assim, né? Eu só conheço Essa, 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 remenela Essa, essa remenela Se ela reclama, tu diz que é baile de favela Passa essa remenela Passa essa remenela Se ela reclama, tu diz que é baile de favela Passa essa remenela Passa essa remenela Se ela reclama, tu diz que é baile de favela Desce, desce, desce piranha Desce, desce, desce novinha Vai ralando aqui no chão, a porra da bucetinha Vai rolando aqui no chão, a porra da bucetinha Vai rolando aqui no chão, a porra da bucetinha Ela quer MC Fabinho porque ele é sempre escura Ela quer só os maloca porque nós é sempre escura Vou tá aqui no Mandelão como? De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura